Eu nunca fui aqui eu acho, mas aí não tem nada. A gente já pulou aí várias vezes, amor. Sério? Via do varejo então? Aonde? Via do varejo ou onde a gente marcou? Via do varejo. Bora via do varejo então. YouTube. YouTube, YouTube. Ai meu pescoço. Ai meu pescoço. Ei Toya, o Rottweiler. Saudade do Bartosinho. De Bolt não, do Bartosinho. Quero ver o Rafinha brilhar. Manda ele pra safe, ele vai ficar brilhando. Eu sou o Ez e eu sou bobão. Eu sou o Ez e eu como pão. Você não gosta de pão? Não. Então tá bom, você não vai comer o pão que a sua namorada tá fazendo então, porque você não gosta de pão. Mas não é pão. Mas não é pão. Você falou, o que que ela tá fazendo? Ai o cara aqui! Boa Lara. Então, mas não é pão, pão, pão. Como que chama? Calma é que eu tô tentando salvar vocês. Boa. Tem mais gente aqui. Tem uma pá de nego lá. O que não falta é gente. Pronto. Ai tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais? Caracolos. Cadê esse pilantra? Eu tô morrendo. Ó, quem que é? Tem um cara aqui comigo. Ai Rafinha, que susto. Eita, tem cara até de sniper. Ah, que ódio. Eu tenho uma bala de 12. Literalmente uma. Vai aí João, esse cara tá com uma vida mano. Mano, eu deixei ele com uma vida mano. Não esse, mas do lado de cima. Matei. Ele tava com uma vida, literalmente. Mano, eu vou parar de usar a tática. Vou começar a usar só 12. Tática não dá dano. Matou amor? Tem cara atrás do Rafinha ali ó. Ai! Nossa, levei mó dano de queda cara. Que isso? Calma Rafinha. Fica tranquilo. Eu te salvo. Poxa. Eu te salvo Rafinha. Poxa. Foi. Sujou é muito filha da mãe. Que que ele fez? Jogou o Rafinha lá no telhado. Revive o Rafinha. Ele tá jogando a Rafinha pra lá e pra cá. Para de zoar com o Rafinha. É o cartão do Ezmo. Hã? O cartão do Ez vai sumir. Eu não sei vocês, mas eu matei 3. Você matou 3? Aham. Que isso, Joe? Pô, enquanto isso eu gosto de minha série. Eu não tenho shield. Nem eu. Nossa, mano. Amor, você tem bala de 12? Tem. Espera aqui ó. Graças. Nossa, mano. Eu tenho Rafinha. Pega aqui Rafinha. Ninguém envergueu o Ez lá? Ai Rafinha, não consigo dropar. Esqueceram do menino? Rafinha! Volta aqui! É, esqueceram de mim. Nossa, mano. Que top, mano. Tô muito feliz. Um homem que ama descer e não quer guerra com ninguém. Não tem que ir embora de novo. Vamos erguer esse menino, né? Pra ele ter uma vida digna. Pra ele tentar fazer alguma coisa. Ah, se eu não quiser me erguer pra continuar achando minha série, eu não ligo não. Eu sei que o cara é... É só você sair da partida. Pô, mano. É crise nas infinitas terras, mano. Não posso perder, não. A gente chama outra pessoa... Alguém pegou o tirolês aqui, ó. É crise nas infinitas terras, mano. Tá na vida. Alguém tá sabendo de crise nas infinitas terras? Comenta aí, mano. Alguém tá ansioso pros episódios. Gente, eu tô indo pra safe. Eu também tenho que fazer isso. Alguém tá sabendo. Alguém tá sabendo. Fala comigo. Fim, tá até acontecendo treta aí, mano. Eu tô falando. Cês não tão me ouvindo, mano. Cês tão surto. Ah, eu tô indo pra safe. É melhor você ir pra safe, não adianta ficar treta não, mano. Não, já matei já o cara. Crise nas infinitas terras. Se alguém falar que tem, Laura, fala pra mim, por favor. Quem sabe o que é aqui, né? Eu vou precisar de bandagem, porque eu não chego, não. Você não tá lendo os comentários? Eu dei as minhas pro Rafinha. Eu vou abrir o comentário aqui só pra ver se alguém vai falar das crise nas infinitas terras. Tem máquina de cura aqui. Deixa eu ver se alguém tá falando. Sim, tá muito top, Wes. Tô falando? Luz das infinitas terras. Tô falando tudo louco. Bora, amor. O que você deixou pra trás? SMG. Eu deixei minha dignidade. Mano, eu não vou chegar. Você não veio pra cá com a gente? Não mesmo. Amor, vocês tão indo torto pra safe. Sobe pra cá. Eu tô indo certo, ó. Rafinha, vem pra cá, Rafinha. Eu tô mais adiantado que vocês ainda, mas é peraí. Tira em mim, amor. Tem mais um tiro? Tem. Rafinha, vem cá, Rafinha. Você vai cair, Rafinha. Caiu. 3, 2, 1, tchau, Rafinha. Mas eu não entendo pra onde que ele tá correndo, velho. Foi muito bom conhecer vocês, gente. Fui aqui, ó. Fui por aí, amor. Cara, pra onde que o Rafinha foi, gente? Já era o Rafinha. Já era o Rafinha. Já era o Rafinha. Rafinha. Rafinha agora. Nossa, ele morreu muito perto da safe, mano. Ó lá. No mapa. Mas por que que vocês não vêm com a gente? Mano, daria no mesmo. Eu tava mais à frente que vocês. Eu tava perto de chegar. Mas eu tava com cura. Ah, não sabia. Ele queria se matar. Ah, ela não falou, não. Não. Ele tá aí falando, infinitas guerras. É, é, é crise. Cris nas infinitas terras. Pega o... Ah, não. Não dá. Ô, cachorro. Cheguei, tô assistindo o filme da princesa e o sapo. Tô desistindo, é um pleco difícil Tô amor Mano, tô sentindo o cheiro de queimada, deu ruim aí Tó Você queimou? Queimou o negócio? Xiii Queimou? Queimou Ela tava toda orgulhosa Ela não olhou não? Não, celular Celular, celular Vai Desce aqui amor, desce aqui Nossa gente Manda foto que eu quero ver Você vai ver foto de um carvão Pelo jeito que o S tá rindo O negócio tá Preto Pretinho, pretinho Quem confia? Digita um Caramba, da onde? Ah, lá da frente Queimou sem ter nada dentro Beleza Quê? Ah, Amanda Conseguiu queimar o forno sem botar os bolinhos dentro Como assim? Segundo ela tinha resquício de chocolate dentro do forno Aí queimou o chocolate No pré-aquecimento Pegou um rifle de assalto lindão ali Agora é fazer bonito Nossa, tem aquela Tem 90 ali, mano Amor, você vai tomar tiro Ai Tem 90 lindas, mano Ah, vai cagar no mar Você vai preferir ficar com a tática Do que pegar o pop Você acha que tá melhor? Amor, tão vazando Como assim? Tão vazando Eles correram lá Ó a safe Vem, vem, vem Pra trás, lá do contrário Ela vai pegar o rio, eu acho Mas eles tão no rio, Laura Cuidado Separou o causal Se salve, bro Ó o cara parado, bro Ixi, ela pegou o barco Ih, vai tomar Se salve Carre, mano Meu Deus Tomou Como ela tá viva ainda, véi Ela se enfiou na safe, amor Não Você aprendeu a dirigir? Tem gente aqui Mano, legal seria se o Fortnite Fizesse uma temporada Do Crise infinita, mano É da hora Amor, o Rafinha tá mandando Você manda salve Pros inscritos da live dele Salve pra rapaziada Da live do Rafinha Eita Ai, eu tô indo pra morte E o João se encontra nela Salve, galera da live do Rafinha Nós tamo junto Tá ligado, aparecendo namorado A cara legal Uhul Sobrevive aos loucos Vai, Laura Sobrevive Aqui, tem gente Tem gente Ai, já foi A Laura conseguiu ir pra safe Eu acho que o cara não me Ah, eu não acredito Eu tô bem de sniper Lá de cima Atrás, Joãozinho Você não tem trap, né? Não Nossa, que cara chato Mostra quanto item aí, mano Já tem um azulzinho ali Caramba Que? O cara veio bravo Pra cima do João, mano Tô morto Gente, eu não tenho habilidade Pra não ficar parada ainda Eu não consigo Nossa, o João tá com um de vida Meu Deus do céu Nossa, a safe Ai A safe, meu A safe Não Morri Por que você fez uma arma? Não, mas eu não ia conseguir De qualquer jeito Nossa, mano Eu matei três Eu matei três O cara ganhou parado, véi Ah, mano Que merda Eu quase consegui O cara ganhou parado, véi So light the fire And take me home And light the fire Oh, let me go Just let me go Just let me go And let me go E aí E aí